Música Olá gurizada, eu sou o Fabinho do canal TchEnerd, seja bem vindo ao Japão Vamos começar uma nova gameplay aqui no mais novo país do Japão Em Horizon Chase Turbo versão Playstation 4 Então bora se inscrever aqui no canal para não perder essas corridas Deixe o seu likezão aí, compartilhe com os amigos aí se for possível E não esqueça de ativar o sininho das notificações Vamos começar então em Tóquio Alvorada, Kawaii, Cidade Elétrica Bom galera, esse game recebeu atualmente uma atualização Possibilitando agora que você possa mudar a cor aí de cada carro Olha só, legal né? Certo, então vamos começar É, acho que eu vou usar esse aqui É, o cruzador Bora lá Tóquio Bom, essa atualização trouxe É, a mudança aí Né Nas cores dos carros que você pode fazer agora Também trouxe um carro novo E um modo de jogo aí por tempo Então ficou bem bacana Essa possibilidade de você mudar a cor de cada carro aí Já tinha nas versões Xbox One e Nintendo Switch Não tinha pro Play 4 Então com a atualização aí agora Fica igual aí as três As três versões das três plataformas Opa Soltar um nitroso Vamos lá Vamos lá São quatro voltas Oxê Esse carro aqui, ele não é tão rápido, né? Sexto Quinto Vamos soltar um nitro agora Alcançar a formada lá da frente Beleza, aqui tá o primeiro Isso, vai gastando nitro aí, cara Tô com dois ainda Pegar a gasolina Tchau Vai dar uma buzinadinha Tá trovejando Mas não é do jogo, galera É o tempo aqui mesmo Tô gravando nesse momento Última volta Tranquilo agora Só a paisagem na minha frente Jogo bonito Busiquinha do Japão Beleza Beleza Certo Próxima pista Pista Kawaii Ou Kawaii Algo assim É meio comprida Mas a pista é boa Vamos escolher um outro carro Vamos Vamos Dar uma olhada Nas cores disponíveis Agora Legal Legal Agora Que você pode alterar Assim Olha só Certo Vou com o Camaro O carro-robô Olha ali Um Transformers No lado da pista E um Dissonauro Vamos lá Sai desse Engarrafamento Ficou legal, cara Oxi O Camaro dessa cor aqui Ah Esse cara Olha só Que nitidão Ali É um nitrão Caçolinda São três voltas Fista bonita Essa Olha só A paisagem Bagulada Nitrão Ai ai Quinto Sessão de curva Ali Peguei aquela gasolina Vai Ai Se suma Pronto Tô empolgado Que não dá pra disfarçar Cara É Última volta Não posso me bobear Aqui Ah Não senhor Vamos Acelera Aí Beleza Na reta final Aí Perder a primeira posição É pra acabar Lembrando que esse modo Aqui é o modo Campanha do jogo Que você vai jogando Vai abrindo as pistas E desbloqueando os carros Mas aqui já tá todo desbloqueado É só pra mostrar pra vocês As pistas do jogo Cidade elétrica Três voltas De dez quilômetros Comprida a pista E cheia de curva Eu vou ter que pegar Um bem econômico Aí Certo Vamos dar uma olhada Aqui nas cores Ai que legal Que massa Ah Esse aqui fica da polícia Olha só Branco assim Show de bola Nossa Que legal Me lembra Aquela moto De um anime Chamada Akira É Legal O esquema Aqui desse carro Pretão Azul Com faixa branca Nossa É Escolar Olha só Dando uma olhada Aqui nas cores O batmóvel Que ficou legal Olha só Olha só Olha só Olha só Que legal Esse aqui é o carro novo Ó Firma Deixa eu escolher uma cor bacana Aqui Acho que vou com ele Beleza Vamos com esse carro novo Então Da firma Tem até uma escadinha Em cima do carro Essa pista Que é complicada Tem aqui marcado Que tá a gasolina Porque Pista comprida Ainda que o carro Ele tem Ele é bom De controlar Os caras Eles fecham Muito rápido Ah Do outro lado Tem nitro Olha só Ah Valeu Cara Não me deixou Nem pegar o nitro Complicado Complicado Deixar um lugar Para soltar nitro Aqui nessa pista A gasolina Tá de boa Soltar um nitro Aqui Ah Qual é Hot Wheels Foi A frase do balãozinho Dez ficou legal Ah Os caras ficam brigando E ficam me atrapalhando Olha Essa pista Não é legal Nossa Cheio de gasolina Gasolina Dá licença Que eu tô indo rápido Que eu tô Atrasado Pro trabalho Bora lá Aqui Vou pegar esse nitro Tem mais um ali Que eu tenho que pegar Aqui Beleza Agora sim Oxi Musiquinha É da hora É complicado Passar ele Em duas pistas Aqui Eles fecham muito É a hora O mais rápido Do mundo Segundão Deixar um nitro Agora Vou encostar no primeiro Ele vai soltar nitro Deixar pra última volta Última volta Última lapada Ali Olha só o torito Não é fraco Né Bom Ele tem mais um nitro Se não me engano É dois Beleza Beleza Então Só tinha aquele Lá por cima Tranquilão Caçolina Tanque cheio Estou sentindo uma treta Cada carro E tem Falas específicas Pra ele Né Nenhum carro Tem Os balõezinhos Com as frases Iguais ao outro E foi E foi Galera Essa foi A primeira Gameplay Aqui no País do Japão Não perco As próximas Corridas Que vai ser Em Kyoto Até a próxima Fui Bete Bete S